Americano tem 10 centímetros de língua. Americano fracassa de botar 158 camisetas. Isso muito mais nas notícias que nós dissemos hoje. O que é que é isso da TV? Americano furta, fracassa, fracassa, não sei quantas camisetas, vestiu, não sei quantas camisetas. Estou ouvindo a música? O que é que é essa irmã de camiseta? Eu duvido se ele morasse aqui para ver se ele aguentava vestir mesmo uma camisa. Imagina de 158. Quando ele estava noce de vestir, podia botar ele para enterrar porque ele já estava morto. Estou só com dois aqui, meu filho. Estou dois já para tirar essa jaqueta. Avalia essa irmã de camisa no corpo dele. Não, é verdade. Faz muito calor, minha filha. Aqui, lá não sai não. Eu sei, lá pode não fazer em outra localização, mas aqui faz muito calor. Ele não aguentava nem estar aqui com a gente, perto da gente. Mas ele não está aqui, ele está lá. Onde ele estiver, ele está. Eu só tenho pena da mulher dele, porque para namorar, para tirar essa irmã de camisa. E para namorar, para tirar a camisa? Precisa. Namora com a boca. A conversa é essa? Você vai fazer namoro pela boca? Pois eu não faço namoro pela boca, não. Namoro. E é por onde? Pelos olhos, para conquistar. É por mim conquista? Linda que nem preste. Não tem necessidade não, né? Ela me pediu para conquistar? Então, a gente pode olhar um charme. Ela é? Ah, beijinho, amorzinho. Sou não. Eu sou muita mulher para ele. Você não conhece nem meu marido, Irena? Eu não conheço que você não tem? Tenho sim. Quem é? Que é Ginaldo. Está aí amarrado em nome de Jesus. Fala. E já deixou o outro marido? De certo que ele queria fazer, ele veio com preconceito com a minha cor de roqueira. Como é homem? Como é de roqueira? Suazenta. Americano tem 10 centímetros de língua. É bom, Zuzu, porque quando ele vai para essa cesta chica, uma cesta de muito arrumado, não parece que ele botar gravata abaixo para fazer. É. É uma gravata. Valeu, Irena. Gostei da piada. A língua de Carlinho. Não tem centímetro mais grande, não. A minha é. Os maridos, a língua é a fia. Você sabe qual é a coisa que eu tenho mais medo? Sabe? É a gia. Ei, você não me quer que eu tenho medo? É de uma gia. Para se essa farinha me molte. E por isso que você está engiada, que você também não... É por isso que eu tenho medo. Só vivo perto de você e você vejo toda engiada. Uma coisa que você deveria fazer uma limpeza de pé para tirar essa... Essas gias do seu rosto. Agora tem um creme... Ei, tem um sabonete cheiroso que limpa a pele, Ricardo. Ei, você não está ganhando para fazer propaganda desse sabonete. Do jeito que você tem direito, eu também tenho também. Porque também quer adiantar. Meu cabelo ser loura e marrom. Fica feio. Loura com castanho. Aí o cabelo fica... Olha aqui. Castanho e outra coisa. Já está ficando feio o seu cabelo. De quem é o cabelo? Esse é. Mas você tem que mandar ajeitar, minha querida. É pobre meu. Minha filha está ficando velha. Tem nada não. Velho você sempre. Mas você tem que ser novirente. Você tem que mudar o destaque ou a pintura. Para mim vão estar sem, não. Não dá. Dá sim. Só mudar o visual. Não, não tem o visual que... Eu vou usar ela para o salão, viu gato? Vou divulgar o salão para ela aí. Não, não quero... Não, não quero saber... Ai, quem que é? Ela fazendo a propaganda no salão para ganhar limpeza. E de feira um passo. Uma língua grande é grande demais, viu? Eu fiquei impressionada com essa notícia. Eu já vi velha fofoqueira de língua grande como a Irene. Eita, eu? Sim. Eu não quero saber mais de língua de ninguém. Quem tiver suas línguas, te cuide. Tchau. Ai lá. Ai, coitada. Ó, gente. Tá aprovado e comprovado. Que Zuzu é, ó. Não, Zuzu. Você já foi. Eu tô voltando de volta. Olha. Quem estiver dizendo que eu sou doida, é mais doida que eu. Porque eu não vou me importar com a doideza da doida, não. Mas quem disse que você é doida? Rita. Tchau.